Para derrotar um inimigo você precisa conhecê-lo, não apenas as suas táticas de batalha, mas a sua história, filosofia, arte. Grande Almirante Fran, um cis, nascido em Xila e de nome original Mithraal, foi um grande almirante imperial e ex-membro da ascendência cis, antes da guerra civil. Fran era do planeta Xila, que ficava nas regiões desconhecidas da galáxia e em suas táticas empregava a filosofia de conhecer o máximo possível de seus inimigos. Fran foi encontrado pelo capitão Vospec e levado até o imperador e ficou impressionado com o conhecimento do cis sobre as regiões desconhecidas de seu planeta e de sua habilidade tática. Foi então que Mithraal se uniu ao império e esses são 10 fatos sobre o grande almirante Fran. Durante a sua carreira na ascendência cis, Fran se tornou um membro respeitado e foi designado para explorar a orla exterior durante as guerras clônicas. A ascendência havia descoberto uma nova ameaça nas regiões desconhecidas e desejava saber se a república seria uma aliada de valor contra esse novo inimigo. Enquanto explorava a galáxia, ele se encontrou com Anakin Skywalker, com quem lutou lado a lado. Quando retornou a Coruscant, impressionado com Fran, a Anakin falou muito bem do cis ao chanceler Palpatine. Fran também se impressionou com Anakin, porém, não foi o mesmo com a república. Ele acreditava que não fosse capaz de uma aliança com a ascendência cis por conta de seu governo democrático. Após a ascensão do império, Fran retornou à ascendência e ainda preocupados com a ameaça desconhecida, decidiram julgar o império, a fim de saber se seriam aliados adequados ou não. A nova missão de Fran seria se infiltrar no império para torná-lo um aliado ou enfraquecê-lo por dentro. Fran entrou na academia já como um tenente, mas escondeu sua placa patente para testar a reação dos estudantes. O que ele havia deduzido estava certo. Fran foi alvo de preconceito entre os outros cadentes. Ele era o único não humano da academia na época, e esse preconceito existia pelo fato de um império ser xenofóbico. Ele tinha apenas um amigo ao seu lado, Elivanto, que também sofria preconceito por ser nativo do espaço selvagem. Os outros cadentes não sabiam que Fran era tenente, pois ele havia escondido sua placa patente. Na tentativa de bancotar o cis, os cadentes Spank Oba e Rosita Turun convidaram ele e Elivanto para jogar um jogo de cartas no laboratório, valendo créditos, sendo que não estavam autorizados. Ciente de que era uma armadilha, Fran aceitou o convite, mesmo Elivanto sendo contra. No laboratório, os dois recusaram jogar por créditos, e durante o jogo, Fran e Oba discutiram sobre o contexto das armadilhas das cartas. No final da partida, Oba chamou o instrutor discretamente para punir Fran. Foi quando ele usou sua placa patente de tenente, o que lhe impediu a punição. E vendo que havia desmontado a armadilha dos cadetes e os deixando envergonhados, Fran declarou o fim do jogo. Enquanto voltavam para o quartel, Vanto disse a Fran quando estava impressionado por ter descoberto a armadilha tão precisamente. Foi quando ele empurrou o Vanto nos arbustos, quando foi atacado por um cadete chamado Jim e outros dois encapuzados. Fran lutou contra os três e permitiu ser atingido por alguns golpes para testar suas habilidades em combate. Além de ser uma distração para Vanto ver em um dos agressores, fazendo com que eles se retirassem. Os dois foram ao escritório do comandante Jim Lung, responsável pela Academia Royal. Fran informou que o ataque havia sido planejado por Oba e Turui, o que provavelmente os agressores fossem amigos dos dois. Fran pediu para que, ao invés de serem punidos, fossem transferidos para a Academia Skytrike para treinamento de voo de caça. Ele explicou que durante a luta, eles possuíam uma tremenda aptidão como piloto, e que seria um desperdício de potencial se eles continuassem na Academia Royal. Após se formarem na Academia, os dois serviram juntos no cruzador Bloodcrawl durante alguns anos, até que foram surpreendidos com a convocação de emergência à Coruscant. Lá, eles foram ao centro de uma premiação, na qual participaram vários almirantes do alto comando, como Morph Tark. Eles foram promovidos por um excelente histórico de sucesso e uma série de promoções excepcionalmente rápidas. Fran recebeu a patente de Comodoro e recebeu o comando da ISD Chimera. Antes da Batalha de Baton, Yolah informou ao Alto Conselho que a guarnição imperial da ilha de Scream havia sido invadida por insurgentes, que fizeram reféns e assumiram o controle do escudo de energia e dos canhões de íons. Fran foi designado para a ilha Scream. Lá, se viu diante de algumas informações erradas, o que comprometeu seu plano. Ele pediu mais tempo para estudar a situação e planejar um novo ataque. Porém, foi informado de que não havia tempo e se recusou a tomar medidas que arriscariam vidas de inocentes e acabou sendo designado para a ação 1. Banta discutiu com Fran sobre ele ter se respeitado abertamente de ordens do alto comando. E Fran, confiante, afirmou que, embora tenha abalado a confiança do comando, isso iria mudar rapidamente, pois o ataque da ilha Scream havia sido entregue ao Almirante Durel e a centésima terceira força-tarefa. Fran sabia que ele iria fracassar e, despreocupado com a carreira do Almirante, ele iria limpar a bagunça logo depois e restabelecer a fé no alto comando. Ele simplesmente terminou a conversa e passou o resto do caminho até Samun, na plataforma de pouso, silenciosamente estudando a arte do planeta. Após o sucesso na Batalha de Baton, a governadora Arenda Price fez um trato com Fran. Ele a livraria de todos os feitos que quase comprometeram a missão durante a batalha e ele a ajudaria a deiter a célula rebelde de Lothal, além de lhe garantir o comando da sétima frota e que o ajudaria com política, o ponto fraco de Fran. Ele aceitou a oferta e foi chamado novamente a Coruscante. Lá foi presenteado pelo Imperador Palpatine com um novo uniforme, um branco com barras de ouro no ombro, juntamente com a placa patente de Grande Almirante. E antes de aceitar a promoção, ele exigiu do Imperador saber sobre a Estrela da Morte. Ele tinha duas preocupações. Ele temia que Palpatine fosse usá-la contra o Cis e acreditava que o Imperador estava desviando recursos desnecessariamente para a Estrela da Morte e que seriam melhor utilizados em outro lugar. Ele assegurou a Fran que não usaria contra o Cis, até porque a Xela e as regiões desconhecidas tinham muita importância para Palpatine. Antes mesmo de sair da sala do trono, já como Grande Almirante, Vader apareceu, Fran o cumprimentou e trocaram formalidades. Durante essa curta conversa, ele desuziu de fato aquele era o homem com quem ele havia lutado lado a lado anos atrás, sendo que o Imperador havia dito que ele estava morto. Fran e Elevanto finalmente se separaram, pouco tempo antes dele ir lidar com a célula rebelde de Lotham. Após a libertação de Lotham, Fran e Ezra sobreviveram à viagem no hiperespaço, apesar de não haver informações sobre o paradeiro dos dois. E mesmo desaparecido, Fran ajudou o Imperador a se tornar a primeira ordem. Seu conhecimento sobre as regiões desconhecidas foram usados pelos remanescentes a recuar e formar a primeira ordem, a partir de um observatório imperial em Tiago. Para a libertação de Lotham,